Mãe, leva o boneco ao beiretinho, eu quero ir com aquele monstro bonitinho. Mãe, leva o pai do bairro de cançana, eu vou comprar um sindicato e um banana. Ai, moreninha, nunca tem balada de sono, quero a resposta do que eu fiz ao telefone. Ai, moreninha, nunca tem balada de sono, quero a resposta do que eu fiz ao telefone. Mãe, leva o boneco para a boca, porque no monte a gente faz como uma troca. Mãe, leva o alto ponto ao beiretinho, eu quero ir com aquele monstro bonitinho. Ai, moreninha, nunca tem balada de sono, quero a resposta do que eu fiz ao telefone. Ai, moreninha, nunca tem balada de sono, quero a resposta do que eu fiz ao telefone. Mãe, leva o boneco ao beiretinho, eu quero ir com aquele monstro bonitinho. Mãe, leva o boneco ao beiretinho, eu quero ir com aquele monstro bonitinho. Ai, moreninha, nunca tem balada de sono, quero a resposta do que eu fiz ao telefone. Ai, moreninha, nunca tem balada de sono, quero a resposta do que eu fiz ao telefone. Ai, moreninha, nunca tem balada de sono, quero a resposta do que eu fiz ao telefone.